Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho duas bananas aqui, eu vou colocar aqui um copo de fubá. Então vamos lá. Agora eu vou acrescentar aqui um potinho de iogurte natural. Um ovo. Uma colher de fermento em pó. Aqui eu tenho a frigideirinha que já está untada. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Vou ligar aqui. Vou tampar e vou deixar aí uns 20 minutinhos, tá gente? Daqui a pouco eu volto e mostro para vocês. Veja. Agora, gente, eu vou virar. O ponto é esse aqui, tá? Ó, não está grudando, esse já pode estar virando. Vou virar aqui para vocês verem o que ficou. Acho que vai dar uma caidinha. que lindo, gente, ficou, viu? Tchau. 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 Eu já cortei, gente, vou mostrar para vocês como é que ficou. Olha isso, gente Tá aí, gente Espero que tenham gostado Um beijo, um abraço Pra todo mundo com Deus Até a próxima Beijo, obrigada